Muito bem, vamos então fechar um pouco os nossos olhos para iniciarmos essa pequena meditação, esse pequeno relaxamento no sentido de amenizar a nossa sobrecarga emocional. Ao fechar os olhos, nós nos desconectamos naturalmente dos estímulos da visão, das coisas externas e passamos a direcionar o nosso foco de atenção para a nossa vida interior. Um bom caminho interno nesse nosso início de viagem é exatamente a respiração. A respiração é um canal que nos conecta com o mundo interior e o mundo exterior. O ar que entra, o ar que sai, o caminho percorrido vai traduzindo muita calma interna. A mente tem sempre muitas imagens, muitas sensações, então comece agora a tirar as pessoas de dentro de você, tirar as pessoas de dentro de você. Quando a gente faz isso, não significa que nós gostemos menos delas ou que tenha qualquer conotação de desamor, mas dentro da gente só aquilo que é genuinamente nosso. E o que é genuinamente nosso é o sentimento que nós nutrimos por essas pessoas. Então tire de dentro de você o seu chefe, o seu funcionário, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, seus amigos, seus vizinhos e fique apenas com o sentimento que você nutre por eles, que é seu. Mas eles, o que eles disseram, o que eles fizeram, você vai tirar de dentro de você e vai colocar bem diante de você, bem na sua frente. Na medida em que você tira essas pessoas de dentro de você, você já vai começar a sentir uma certa integração interna, porque haverá mais espaço interior. Quando você tem a sensação de maior espaço interno, você sente mais conforto, calor, harmonia. E dentro disso tudo, você vai ficando muito consciente da ideia de que dentro de você é você quem reina, dentro de você é você quem manda, dentro de você é você quem ordena, dentro de você é você quem rejeita. Porque você toma consciência de que a vida interior é sua e que o espaço dos outros não é necessariamente dentro de você. Quando você tira essas pessoas e entende que ao fazer isso, você não gosta menos delas, nem elas farão falta aí na sua vida interior, porque o sentimento permanece, você vai começar a sentir um certo descanso interior. E ao sentar conscientemente dentro do seu próprio trono, você poderá reinar com muito mais sabedoria e clareza. Você poderá perceber, com muito mais inteligência e sabedoria, quais são as circunstâncias emocionais que você pode e deve cultivar. Como o seu desgaste é menor, a sua vitalidade começa a sentir uma estimulação muito grande. As veias, as artérias, a tireoide, as conexões mentais, começam a ser estimuladas por um impulso natural de reorganização energética, física. Os hormônios começam a se colocar de maneira mais harmoniosa e equilibrada. Os batimentos cardíacos passam a ser menos ansiosos. Você sente mais repouso interior. Repouso não significa inatividade, significa pausa, para você poder sentir-se mais largo aí dentro. Agora que você está percebendo dentro de si melhor, imagine que a tua luz interior, a sua inteligência, que nós também podemos chamar de eu superior, eu supra-consciente, comece a se espalhar por toda a tua vida interna. Quando esse eu superior se espalha, você poderá perceber algo muito semelhante com a sensação de amor, de carinho, de ternura, que vale dizer, em última instância, autoconsideração. O mundo lá fora é competitivo, é arrogante, é vaidoso, mas dentro de você pode começar a existir agora um reinado de paz. Onde a sobrecarga emocional não tem mais ponto de encaixe, porque as coisas começam a se reorganizar. Sente o prazer de morar aí dentro. O seu corpo é a sua casa e a sua casa é onde você mora. A vida acontece nesse espaço onde você mora. Comece a perceber o nível de vitalidade que irradia-se dentro do seu corpo, saindo da cabeça, descendo pela nuca, até alcançar a medula. A medula irradia para o corpo físico todo esse impulso eletromagnético chamado vida. Irradiando luz, força e amorosidade para os teus ossos, para o teu sangue, os hormônios, os hormônios, tua pele, teus dentes, teus olhos, mas sobretudo trazendo uma estimulação para os teus sentidos. Fazendo com que o teu nível de percepção se mostre muito mais aguçado. Solte o mundo. Deixe ir as cobranças. Confie na sua capacidade de inteligência. Confie no seu processo intuitivo. Haja menos pelo impulso e mais pela ponderação e pelo equilíbrio. Mas eu quero que você sinta a força da sua vitalidade agora. Dissolvendo a sobrecarga emocional de tal sorte que você respire mais leve. Como se você desse licença interna para recomeçar. Permitir-se recomeçar. Do ponto onde você está. Deixe o passado passar. O futuro é um jogo de probabilidades. E o futuro não tem essa conotação de ameaça. Que as pessoas dramáticas nos infundem. Nós somos muito mais do que parecemos ser. Evoque agora saindo da medula. Oblongata as forças da sua percepção espiritual. As forças da sua inteligência. As forças da sua vitalidade. A sua capacidade de perdoar. De deixar para lá. As coisas que te atormentam. Sentir no coração. Se as respostas às minhas perguntas ainda não vieram. É porque todas elas estão a caminho. Eu me coloco aberto, aberta para a nova consciência em mim. Tudo é força nova em mim. E essa sobrecarga irá se desfazer como que por encanto. E eu inteligentemente não vou mais permitir que as cargas se transformem em sobrecargas. Porque reagirei primeiro. Tirarei as pessoas de dentro de mim. Sobretudo aquelas que desejam me manipular. Ou sugar as minhas forças. Sinta você livre por dentro. Livre. Experimente a sensação de sentir-se livre. Eu compartilho com as pessoas. Eu me relaciono com as pessoas. Mas dentro de mim. Eu saberei ser livre. Para assumir responsabilidade pela minha felicidade pessoal. E pela felicidade que eu puder irradiar. Para as pessoas à minha volta. Eu confio no processo da vida. Eu não quero mais ter medo do amanhã. As forças do bem e da inteligência agora estão comigo. E esta sobrecarga. E esta sobrecarga. Se dissolve. Se dissolve. Até eu encontrar aquele estado maravilhoso. De paz em mim. Eu em paz comigo. Eu comigo. Eu comigo. Cada vez mais em paz. Essa paz. É um caminho que eu posso percorrer sempre que precisar. Diariamente. Diariamente você pode buscar esse cantinho interior. Onde a sua paz está presente. Vibrante. Amorosa. E positiva. Hoje. Amanhã. E sempre. Fiquem nessa paz. Graças a Deus.